O último dia no hotel, e a minha tutelagem infelizmente borratou, porque eu fui para a água, dá para perceber o símbolo, só que ela está toda borratada aqui. Não levamos a cabeça, vai, mergulha amor, mergulha! Aproveitamos ao máximo hoje o dia, e agora vamos despedir-nos deste hotel bem maravilhoso. E vamos ter muito saudades. Aqui num cafezinho fomos buscar um doce que é muito conhecido aqui, que não podia mexer daqui sem comer. Vamos abrir as rosas ao nosso. Ah, que bom aspecto! Nós já provamos e gostamos muito. Vamos almoçar ao Tony. Chegou agora a nossa comida. Aqui, e tem muito bons pets. Bom almoço! Olha o meu aí! Tem mousse aqui por baixo! O último momento das férias. Oh Sofia, eu sei que estás aí ao pé da vó, não é preciso ficar assim tão triste. Deus quiser! Eu sei que é chata a vó, mas... Pronto, vá, tchau! Até à próxima! Tchau! Vamos ver aqui o farol de Nazaréas. É o vosso amigo? É isso! Tchau! Hoje é com a melhor vista de Portugal. Jana, se calhar tiraram o farol. O famoso farol, onde são tiradas as fotografias daquelas ondas enormes. E aquelas ondas, olha, olha aquela onda, pelo menos 8 metros. Olha, olha, aquela já é 30. Tens um canal. Tens um canal? Qual é o teu canal? Não vou dizer, assim vou descobrir. O Ni Caprini é o canal mais espetacular de jogos. Dá-me assim, Sofia. Eu vou pôr o link da descrição em baixo. É a Forte do São Miguel. Aqui é o farol. E vamos agora mostrar-vos a vista daqui. É mesmo bonita. Olha aqui as gaivotas. Aham. Olha aqui, Kiel. Imagina, só estás daqui. Estou assustando. Ali já baixou. Olha que assusta. Olha que é o Pai do Caminho da Fátima por aqui. Claro. Só esconde caminhos bonitos e religiosos. Olha aqui que eles saem para apanhar as ondas. Ficamos à Praia do Norte da Nazaré. E aí E aí E aí O que é o Pai do Caminho? E aí 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 a minha carinha, aqui, aqui, e depois está escrito aqui Bem vindos à nossa ilha! Ana vamos a caça dos viados, olha ali, aquele grande sabe isso? Pega ali, aquele está a tapar-me, olha os dois de lá atrás Ah pois é! Eu estou a botar com os cifres, e sem queixar a desbotar o cifre Eu estou a botar com os cifres, e sem queixar a desbotar o cifre